Tá gravando. Vamos aproveitar que você acabou de tirar o espinho da gaiola. Esse é o espinho. Vocês lembram um rato que era de 10 cm? Olha o tamanhinho. Tá pesando agora 3,5 kg, né? Já já dá pra mandar pra panela ali, a gente corta pra China. Não, brincadeira. Aproveitar. A socialização é de rato aí. Vamos aproveitar esse momento único. A gente tá aqui num ônibus em São Paulo. Praticamente vazio. Mas com oportunidade de liberar os ratos aqui pra gente. Sem sofrer nenhum tipo de xingamento e preconceito. Vamos fazer um vídeo aqui que eu queria titular como Falando sobre ratos. O que o Squeak mudou na sua vida desde que ele apareceu no hospital? O Squeak virou um companheiro, né? Todo dia ali, trabalha em casa. Então ele virou um companheiro. Tem que dar bastante atenção pra ele. Eu acabei de receber bastante atenção porque ele é muito canhoso. Ele gosta de carinho. Ele é muito tranquilo. Não dá quase trabalho nenhum. Ele é pedido? É nada. Ele é cheiroso. Ele é cheiroso? Não acredito. Tá cheiroso mesmo, cara. Tá cheiroso mesmo. Tá cheiroso mesmo. Desculpa. Como é que a gente devolveu o celular que eu bebeu o Squeak? Ela pegou o Squeak e falou, nossa deixa eu acontecer. Olha lá, você esqueceu o celular, né? Um dia você perdeu lá, não sei. Tem pessoas boas ainda, devolveram. Legal. Legal. Muito bom. E sua mãe, o que ela acha do Squeak? Minha mãe adora o Squeak. Você mora com sua mãe, né? Tá bem claro. Minha mãe adora o Squeak. Pega ele todo dia, leva uma cama com ela. Ela é um companheiro. Ele é um companheiro dela. É muito companheiro. Mas no começo ela não teve nenhum preconceito. Não, não, não. Ela sempre roubou. Ela pegou o Squeak e tal. Pera aí. Uma parada só. Ela que recuperou o Squeak assim, né? A minha vizinha. Pegou, colocou uma caixinha. A hospedora chegando e ela tava fora trabalhando. Aí... Aí ela que cuidou quando ele chegou. É. Aí eu cheguei em casa. Põe a mãe, né? Cuidado de bicho da gente. Põe a mãe. Põe a mãe. É um rato. Põe a mãe. Você achando que ela ia fazer um rato. Mata! Não. Ela falou. Não. Tem um rato. Era um pequeno. Era meio menor. É. Não lembramos, cara. É isso. Dorme uma coisa assim. Gasta pouco tempo. Não tem que acompanhar. É. Eles dormem bastante. Eles dormem cada dia todo. É verdade. Eles dormem cerca de 14h por dia mais ou menos. Então. Caramba, né? É, quase igual umas pessoas que a gente conhece aí, mas é. Não, mas não tem mão. É como se fosse um mini cachorro, né? Parece um cara inteligente, ele entende rápido pelo nome. Você é um mini cachorro, meu? Você é um mini cachorro? Eu espero que esse barulho do gusão não esteja atrapalhando a gravação, né, senão... E a última pergunta que eu queria saber, porque eu não imaginava ter um rato no bicho de estimação. Eu, quando era criança, já tive pesadelo com rato. Eu tinha pesadelos com uma rata enorme, assim, tipo, parecia. E não fazia nada comigo, eu só tinha aflição daquilo, sabe? Sim. Eu nunca tinha visto rato como pet. Aí eu fui no encontro, tive o primeiro contato, e... Na verdade, eu me apaixonei no encontro. Você já tinha pensado em ter um rato no bicho de estimação? Um rato mesmo, um rato? Rato, rato, não. Eu já tinha pensado como eu, eu já tinha pensado... Eu já tinha visto o que a gente tinha, mas nunca de perto, nunca tinha pego o rato. E depois, não, começou a alegria. Exatamente. É... Pela toa que eu tô indo... Tenho a minha terceira filha hoje. Se quiser ver esse vídeo aí, da gente buscando a ratinha do encontro, clique aqui que vai estar disponível, tá bom? Tá aí na descrição também. Bom, e agora a gente vai se despedindo aqui dessa entrevista relâmpago no Luzão. E como eu disse, a gente tá indo pro encontro de pets exóticos lá do Tatuapé agora. E é isso aí. Se você gostou, inscreva-se, deixe seu like aí no canal. Aperte o sininho pra ficar de olho em todas as nossas novidades. E compartilhe, compartilhe esse vídeo pra que as pessoas tirem isso da cabeça. Que rato é um monstro, que rato é um bicho sujo, um bicho que só serve pra transmitir doença. Na verdade, os ratos só são esses animais sujos por nossa causa, né? Porque a gente não cuidou do meio ambiente. Então vamos espalhar aí essa informação do bem em nome dessas coisas lindas aqui, né? São pets maravilhosos, é isso aí. Tá bom? Tá bom. Vixe paulistano, até a próxima. Vamos! Tchau, tchau.